Emissora de rádio da Austrália tira do ar o programa apresentado por dois locutores que passaram trote na enfermeira de um hospital de Londres, onde Kate Middleton, duquesa de Cambridge, estava internada. A enfermeira foi encontrada morta e a suspeita de suicídio. Os apresentadores da rádio de Sydney, na Austrália, telefonaram para o hospital Londrino, fazendo-se passar pela rainha Elizabeth II e pelo príncipe Charles. Supostamente, eles queriam notícias de Kate Middleton, mulher do príncipe William, que havia sido internada para exames depois de sentir tonturas por conta da gravidez. A enfermeira de origem indiana e portuguesa, Jacinta Saldanha, passou as informações e só muito mais tarde soube que se tratava de um trote. Um dia depois, ela foi encontrada morta num aparente suicídio. Na Austrália, além do programa ter sido tirado do ar, a emissora recebeu inúmeros telefonemas de protestos de ouvintes que não se conformam com esse tipo de trote. Alguns patrocinadores da emissora também retiraram seus anúncios. Na periferia da Zona Sul de São Paulo, o sonho de um jovem de 19 anos que pediu emprestado para a mãe o quartinho de passar roupas num fundo de casa, se transformou em uma iniciativa social que cruzou as fronteiras do país. A Orpas ensina crianças e adolescentes que sonhar vale a pena. Chacara Santana, Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo. Uma região que já foi considerada uma das mais violentas da cidade. Em 2004, um jovem resolveu abrir as portas da própria casa para receber os outros jovens da região. Criou uma ONG chamada Orpas, que hoje tem essa cara. Está presente até na Argentina. Obras recreativas, profissionais, artísticas e sociais. O nome ousado tem o tamanho da disposição do Daniel, que hoje deixou o trabalho no mundo financeiro e se dedica totalmente ao projeto. Eu me considero um sobrevivente aqui na comunidade. Vi muitas pessoas da minha família morrerem, muitos amigos morrerem dentro desse contexto. E aí, um pouco questionado, provocado por essa realidade, a gente chegou na conclusão que não daria para esperar alguém vir aqui e ser os nossos salvadores. No antigo quartinho de passar roupa da mãe do Daniel, agora reformado, hoje está a sala de informática, com 10 computadores doados. A ordem aqui é aproveitar cada centavo e cada centímetro. O imóvel aqui tem três pavimentos. Aqui embaixo é a informática. E aí em cima funciona a sala de robótica, que atende 40 alunos divididos em turmas de cinco. Se você programar ele, o quanto mais alto você falar, ele vai andar mais rápido. Esse daqui também é o sensor ultrassônico. Ele também serve para uma das programações dele, que é reagir à distância. Aprende outras coisas também? Sim. O que, por exemplo? É movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento o quê? Movimento retilíneo uniformemente variado. Meu Deus, o que é isso? É quando um corpo sofre aceleração constante. Porque, por exemplo, ele vai daqui, você programa o robô daqui até aqui. Nesse trajeto, ele vai aumentando a velocidade. E também tem um movimento retilíneo uniforme, que é quando ele termina o trajeto na mesma velocidade que ele começou. Você está em que série? Eu estou na quarta série. Sabia que isso é assunto de matéria de colegial? O pessoal vai saber isso só no ensino médio? Não. Mas dá para aprender. Dá para aprender. É só se esforçar. A Orpas está sempre em movimento acelerado. Já atendeu mais de mil crianças, jovens e adultos desde 2005. E hoje atinge 300 pessoas da Zona Sul de São Paulo. Está até em Córdoba, na Argentina, onde replica o modelo de protagonismo social pelos próprios moradores de áreas carentes. E recebe gente de outros países que quer aprender a fazer a diferença lá no seu pedaço. Eu acho que é um crescimento pessoal muito grande. Porque eu vou voltar para Lima, cheia de muitas experiências novas e muitas ideias novas também. O intercâmbio já é conhecido há muitos anos, há muitas décadas na classe média. O que eu acho maluco é a gente colocar pobre para fazer intercâmbio. A gente já tem aqui uma dúzia de pessoas que teve a oportunidade de circular. Noruega, Finlândia, Venezuela, Argentina, por conta de parcerias que a gente desenvolve com a União Europeia e cooperação com outros projetos sociais pelo mundo. Uma dessas pessoas é a Luana, que aos 14 anos foi à Argentina representar o grupo e trouxe muita coisa na bagagem. Tudo lá foi importante, mas uma coisa que eu não tinha antes de ir para lá era a certeza que ser pobre é legal. Antigamente eu não queria quase nada da minha vida, mas agora eu quero fazer coisas boas para mim e para as pessoas da comunidade, pessoas que moram na favela, pessoas que moram na periferia. Uma dessas coisas é o microcrédito e a adoção de uma moeda própria do bairro, que eles criaram para manter a riqueza lá mesmo. A moeda social é muito simples em funcionamento. Qualquer pessoa pode vir aqui na Orpas ou comprar algum produto ou se quiser inclusive trocar dinheiro pela moeda. Porque um real é uma moeda Orpas. E tem estabelecimentos que aceitam a moeda e tem estabelecimentos que dão desconto quando você compra com a moeda Orpas. Se o comércio começa a ter mais circulação de clientes, ele precisa contratar mais gente. E geralmente os comércios da região contratam pessoas da região. O que começou com a doação do quartinho de passar roupas e do tempo do Daniel, hoje se mantém graças a doadores que garantem o trabalho. E para falar um pouco mais sobre este trabalho com as crianças e adolescentes, está aqui no estúdio do Jornal da Cultura o fundador da ONG Orpas, o Daniel Neves de Faria. Boa noite, parabéns pela iniciativa. Obrigada. E eu queria te perguntar uma coisa, como é que é recuperar a capacidade de sonhar? Como é que uma criança perde essa capacidade de sonhar? O que a gente vê é a influência negativa de algumas mídias, de algumas novelas que colocam estereotipo para a nossa comunidade. E aí a criança, ela não se vê e não se reconhece. Uma criança negra, uma criança que tem um cabelo crespo, para ela isso é feio. E esses valores vão invertendo. A gente traz essas crianças para dentro desse ambiente e mostra que ser negro é legal, que ser pobre é legal. Obviamente que eu não estou falando viver abaixo da linha da pobreza, mas carente todo mundo é. E na periferia há uma carência financeira, como em outros meios, em outros setores econômicos, há outros tipos de carência. Vocês valorizam a questão da dignidade dessas pessoas. Exatamente. E fazer com que essa criança, ela entenda que o pai dela é o herói dela, aquele pai que é um operário, que acorda, que enfrenta um ônibus cedo e vai trabalhar, que a mãe dela, mesmo trabalhando ali como doméstica, como diarista, ela é uma das maiores heroínas que poderia ter. Então, fazer com que a criança, ela reconheça aquilo que está mais próximo dela e dê valor a isso. O Aldo mostrou na reportagem que vocês têm lá aula de informática, tem robótica, né? Uns alunos até bastante estudiosos, inteligentes. Além disso, como é que você forma essas crianças? O que mais tem aí? Perfeito. Além disso, a gente tem o nosso programa de jovens empreendedores, onde a gente vai capacitar esse jovem para ele ser o agente de mudança dentro da casa dele, ser o agente de mudança na comunidade dele, a gente possui atividades de teatro, de dança e outras tantas que acontecem lá na região. E quais são os critérios para você atender essas crianças? Quer dizer, qual é a contrapartida delas? A contrapartida é ter a disposição e estar lá, estar presente. A ORPAS é um projeto acessível. Por isso que lá nós temos alunos que possuem deficiências, alunos que são destaques na escola, alunos que têm dificuldades na escola. A ORPAS não impõe barreira para que a criança participe das atividades. E talvez esse seja um dos nossos segredos, fazer com que a ORPAS seja um projeto acessível para quem está na comunidade, para que a criança tenha independência de ir até o projeto, visto que a mãe dela muitas vezes acordou 5 da manhã e está trabalhando. E como é que vocês chegaram em Córdoba, na Argentina? Como é que foi essa história? Bom, em resumo foi o seguinte, teve um intercâmbio para Córdoba, em parceria com a União Europeia e a participação de outros jovens da Europa. Fizemos uma intervenção em 3 dias em um bairro chamado Nosso Lugar 3, o bairro constituído em cima do lixão, que o táxi não entra, que a polícia não entra. Depois de 3 dias de intervenção, eu provoquei os europeus, que eram projetos que tinham muito mais dinheiro do que a ORPAS, do que faríamos para dar sequência num trabalho ali. E eles disseram que iam mandar um calendário. Provocado por isso, eu reuni com os ex-alunos da ORPAS que faziam parte da direção e elas toparam, algumas meninas que lideraram o projeto no Brasil, toparam, entenderam que havia algo a contribuir para os nossos amigos da Argentina. E elas foram com a camiseta da ORPAS em um mês de albergue pago e chegaram na comunidade para fundar a ORPAS. E um dia tivemos 163 inscrições. Nossa, e uma última pergunta, me responde super rapidinho. Acho que tem muita gente que quer participar, que quer ajudar a doar, quer doar e não consegue, não sabe os caminhos. O que você diria rapidamente para essas pessoas? Que conheça. E para isso a gente pode utilizar tanto da forma presencial e a internet aí ganha um grande espaço para que conheça e que cobre resultados indicadores de onde está investindo dinheiro. Daniel, muito obrigada e parabéns. Eu agradeço, obrigado. Daqui a pouco, o Corinthians treina pela segunda vez em solo japonês e, é claro, acompanhado da fiel torcida. E ainda, presépios do mundo todo, dos mais clássicos aos mais arrojados. Disposição do Museu de Arte Sacra de São Paulo revela a tradição, a arte popular e a biodiversidade brasileira na cena símbolo do Natal dos Católicos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.